Então, os pais, eles precisam estar em sintonia nisso. Obviamente que eles não vão fazer sempre as mesmas coisas, porque como a gente vai ver nas aulas subsequentes, a mãe tem um papel específico, principalmente no início da formação da criança, e o pai tem um papel específico, certo? Isso significa que pai e mãe não podem trocar esses papéis de vez em quando, no sentido de que o pai não pode trocar uma fralda, que ele não pode fazer uma mamadeira? É óbvio que não. É muito mais profundo do que isso. Isso está na coisa rasa da situação. Mas a gente vai ver com profundidade o papel de uma mãe e o papel de um pai. Então, é necessário sim ter um alinhamento, é necessário ter uma unidade, mas ao mesmo tempo, eles são seres únicos, no sentido de que o pai e a mãe são pessoas diferentes. E essa complementaridade é de fato muito importante para a formação dessas crianças. Então, é, portanto, eles precisam ter uma linha educativa, um projeto educativo para cada um dos seus filhos, mas, de vez em quando, obviamente, acontecem discussões entre pai e mãe. Isso a gente não está vivendo num mundo de fantasia. Acontece em momentos em que os dois acabam não se entendendo, muitas vezes, em alguns pontos específicos. Não convém que hajam brigas na frente dos filhos, brigas grandes, com gritaria, com falta de respeito? Obviamente que não, porque isso traz muita insegurança para a criança. Porque, justamente, abala o alicerce, abala o mito fundacional. A criança fica com medo da ruptura, que é o que mantém ela na existência, que é o que traz segurança e estabilidade, que a gente também falou nas outras aulas. Mas, se isso acontecer, a gente não tem que tratar isso com um drama, nossa, meu Deus, coitado, meu filho vai ter um trauma para sempre. Se a gente souber lidar com isso, com essas discussões, com maturidade, no sentido de que, bem, nós somos maduros, de fato, a gente teve uma discussão, as crianças participaram dessa coisa que aconteceu, desse confronto, digamos assim, que aconteceu ali entre pai e mãe. Mas, sempre é necessário que esse desentendimento seja um desentendimento maduro, um desentendimento sem gritarias, um desentendimento sem ofensas fortes, sem, de fato, machucar o outro. E, quando essas coisas acontecem, esses desentendimentos acontecem, rapidamente que voltem, que as crianças vejam que eles rapidamente foram capazes de voltar a se entender novamente, de desculpar um ao outro, de reconhecer o seu erro na briga, porque em toda briga, os dois estão errados, né? Que sejam capazes de pedir desculpas rapidamente, e que as crianças vejam que já voltou a ficar tudo bem, né? Que não vejam pai e mãe emburrados e falando mal do outro, um do outro, na frente das crianças. É, porque, de fato, seu pai é assim mesmo, porque não sei o quê, não sei o quê. Que a gente não faça isso, porque isso traz, mais uma vez, uma instabilidade, uma segurança tira das crianças essa autoridade, porque as crianças acabam focando nessas coisas que a gente fala sobre o nosso conge, e muitas vezes elas se utilizam disso para machucar a mãe, para machucar o pai, para não obedecer. Sim, certo? Então, e a gente, de fato, que os nossos filhos vejam como adultos agem de frente a uma discussão. Então, muitas vezes a gente quer orientar os nossos filhos em como eles vão agir no parquinho, por exemplo, quando eles brigam, e muitas vezes a gente não sabe agir de forma madura quando a gente tem uma discussão em casa com o nosso marido. A gente não sabe reagir rápido, ir lá pedir desculpa rápido, dizer que está tudo bem, ir lá, ainda que a gente ache que a gente tenha razão, ir lá e dar um beijo, um abraço. Se a gente machucou, de fato, ir lá ver como é que a outra pessoa está. É assim que a gente quer que os nossos filhos lidem com outras crianças. Então, a gente precisa ser esse exemplo para eles dentro da nossa própria casa. Certo? E depois, a gente conversa em particular, olha, de fato, eu não concordei com isso, eu acho que não está bem assim, e não sei o quê, que é um problema íntimo do casal, que a criança não precisa participar, mas ela precisa participar, sim, da resolução do problema. Certo? Ela precisa ver que está tudo bem e que a segurança se reestabeleceu. E, além do mais, é importante que ela perceba que em questões opináveis, as pessoas podem discutir, elas podem divergir. A gente não precisa concordar em tudo. Como eu disse, nós somos pessoas diferentes. Certo? Só que, em questões opináveis, a gente pode ter opiniões diferentes. Então, mas o que é importante é que um se submete ao outro num benefício maior, que é o benefício da família, que é o benefício das crianças. Certo? Então, a gente procurar evitar, de fato, gritos, murmurações, falar mal dos nossos maridos, das nossas esposas, reclamações por trás, não desculpar prontamente, enfim, fazer ameaças destemperadas, enfim, ficar falando dos defeitos de um e de outro à frente dos nossos filhos. Certo? Então, a gente se examinar e a gente aprender a desculpar prontamente, a pedir desculpas prontamente, ainda que a gente ache que a gente esteja certo. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. A gente mostra pros nossos filhos que é assim que a gente age, que é assim que adultos agem. Certo? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.